E aí galera, beleza? Voltamos mais uma vez aqui para a oficina, como nossos vídeos sempre são feitos E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês um item que eu postei lá no Instagram e a galera ficou interessado Que é relacionado ao tubeless das bikes, que é esse item aqui, esse aqui ele é da Session, mas é fabricado pela Nomad Então é uma peça que vem lá da Nomad, que fabrica, eu acho que é nacional inclusive, fabricante nacional E ele é uma espuma, como se fosse um EVA, que vai por dentro da roda, entre o aro e o pneu No caso, essa bike aqui é uma bike tubeless, ou seja, para quem não sabe o que é tubeless O tubeless é o pneu montado sem a câmera de ar No caso dos carros, o pessoal chama de radial, né? Então essa bike aqui, ela estava com essa proteção aqui dentro, estava dentro do pneu E o cliente acertou numa pedra, enfim, e acabou rasgando esse pneu Isso fez com que o líquido interno não vedasse o rasgo, era muito grande E para ele chegar em casa, ele teve que tirar de dentro, meter a câmera de ar, né? E vir rodando Porém, agora a gente vai mostrar para vocês alguns pontos aqui Essa bike aqui é uma Epic, ele pegou aqui com a gente, uma Epic HT Essa é uma opção que vem com roda de fibra de carbono Ela vem com a Roval Control Carbon de carbono Então, essas bikes, o tubeless, né? Qual que é a vantagem do tubeless? Você usar uma calibragem mais baixa, né? Então a calibragem mais baixa é a vantagem Isso dá mais conforto, né? Porque o pneu, ele consegue assentar mais, né? Pegar uma área maior no solo Fazendo com que a bike tenha mais tração Outra vantagem é no caso dos impactos A calibragem mais baixa com impacto A bike consegue rolar melhor E dá um conforto muito maior para a bicicleta E ela anda mais rápido também Devido a rolagem dela ser melhor Porém, o tubeless, ele também tem um ponto Entre aspas, negativo Se você usar a calibragem muito baixa Pode fazer a mesma coisa que acontece lá na câmera, né? Que é o Snake Beats Bater numa pedra, em alguma coisa E acontecer justamente isso aqui O aro, bater e cortar o pneu Ou, no meu caso, já aconteceu com a bike minha De entortar o aro, né? Fazer aquele amassadão no aro Devido a calibragem estar muito baixa E o outro ponto, nesse caso aqui É um aro que é fibra de carbono Então, ele não vai amassar Ele vai trincar e quebrar Nesse caso aqui Então, a gente vai mostrar aqui para vocês Tem muita gente que fala Ah, mas é um peso a mais Enfim e tal Você consegue usar uma calibragem mais baixa Do que você usa normalmente no tubeless Isso já é uma vantagem E a outra vantagem é que você não tem o risco de estourar o aro Então, aqui a gente vai mostrar para vocês Isso aqui, o cliente está usando essa bike já faz uns seis meses E ele está, desde que ele pegou nova, ele colocou isso aqui Então, a gente vai mostrar para vocês aqui os pontos Que o aro pegou ali na proteção, né? Então, na parte interna, inclusive, que é onde o aro pega Aqui é a parte externa Desse lado aqui, ele chegou a varar Mas, se a gente pega aqui, foi onde realmente o aro pegou Então, a gente vê aqui, ó, vários pontos, né? Que teve esse contato do aro com pedra, né? Então, ó, aqui 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 Então, essa bike, provavelmente, se ela não tivesse Esse protetor, esse Nomad Que também teve um bem grande Provavelmente, já teria, talvez, até trincado essa roda, né? Já teria, talvez, até quebrado a roda Então, eu fiz um vídeo lá no Easter do canal Se você não segue lá no Instagram Canal Dias E muita gente não conhecia Então, resolvi fazer esse vídeo aqui Para apresentar para vocês esse produto Como eu falei, tem várias marcas Esse daqui é da Nomad Mas ele vem na embalagem escrito Session E ele é um protetor antifuro Então, mais um produto aí Que a gente está apresentando para vocês Que a gente postou lá E muita gente não conhecia Então, espero que eu tenha ajudado Espero que isso seja Mais um agregado para vocês conhecerem Um pouco mais do mundo da bike Valeu Obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Valeu Falou E até mais E até mais